DJ Dura Mata, mata, mata Manuxa chegou Fadiga, fadiga, fadiga Chegou pra fadiga Mata, mata, mata Manuxa chegou Fadiga, fadiga, fadiga Chegou pra fadiga Desabezo vou matar, vou matar a noite e dia Desabezo vou matar, vou matar a bofandum Desabezo vou matar, vou matar a bocapio Desabezo vou matar, vou matar a irmã da Samaro Desabezo vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Boucha, boucha, comecceau, eu sinto falta de naiô Doggy boy ou na copota, ropa, lixa, uscacha, bacha, uscacha, bacha Mi sobi o nervo na alma, nu tu conborco na lama O turista deixou em coma, eboa sonde primeiro grau Reeducação é total Palma glória nas cavanhas Matar cabelo na cena Vou virar assassina Deterno a deguina Mano, o bota, se eu não a mina Toda cabra, o mandelão Virei heroína DJ Dura Dessa vez eu vou matar Vou matar a noite e dia Dessa vez eu vou matar Vou matar a noite e dia Dessa vez eu vou matar Vou matar a boca Dessa vez eu vou matar Vou matar a noite e dia Mano, o bota, se eu não a mina Vou matar Pucogo, Muximawe E a fuda Muximawe E a fuda O vosso cultura está no sano Se é um esmaiado, como abutano Regula desde criança Vou levar taça Cada macaco Do seu calho Sem abacalho Dentro do dálio Feraski, Antalho A mãe do sangue Da marima e do batuque Com a chubu, bro Deixa que matem Dizem dura Mano, o bota Não me segura Porque dessa vez eu vou dar liado Com certeza tem bife na casa Sem tabá Da cadeira Então me nota Se tens coragem Manda resposta Vou matar Todos os turistas Comigo vão levar soma Porque eu sou a vossa psicóloga Psicóloga Porque eu sou a vossa psicóloga Dessa vez eu vou matar Dessa vez eu vou matar Dessa vez eu vou matar DJ Tura DJ Tura